Você já apontou, hein? É! Eu não faço o que tem nada Conta no meu cartão Ah, não, eu vou tirar as caras no meu cartão Gabi, coloque o rádio, por favor 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 29 21 29 29 29 29 29 30 31 30 30 30 30 30 30 30 31 31 32 31 32 Trinta e nove Quarenta Quarenta e um 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 Eu já tô avisando que eu não tenho na mão Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Taca o ciúme, pega na mão e assume Taca o ciúme, pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Din, 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 pode dar em cima de mim